O espírito de prostituição, é muito fácil, não é difícil, não é difícil, existe várias maneiras, só no olhar você conhece, o olhar da pessoa que tem o espírito, agora, existe o espírito de prostituição, e meus amados irmãos, nós vemos aqui que é fácil de identificar, é fácil, pelo olhar, pelo andar, não é verdade irmãos amados? Pela sensualidade do corpo, para chamar a atenção, não é, passa, minha avó dizia, passa o rabo do olho, glória a Jesus, é fácil de identificar, se a pessoa está pelo espírito foge, mas se não está pelo espírito, a roupa, os enfeites, a bíblia fala irmão, porque é que as mulheres cristãs, elas tem que se vestir com pudor, alguém diz, não, roupa é besteira, roupa é tolice, se é cafonice dos pentecostais clássicos, é cafonice da Assembleia de Deus, esse negócio de roupa, nós somos livres, roupa não salva, roupa de fato, só um doido que diz que roupa salva, roupa não salva ninguém, paletó não salva ninguém, calça não salva ninguém, saia não salva ninguém, nós somos salvos, é pela graça de Deus, nós não somos imbecis, para pregar que roupa salva, mas irmão, roupa fala, tem uma loja aqui em Maceió, tem uma loja aqui em Maceió, que há uns anos atrás, ela colocava, eu sempre comprei camisa lá, e antigamente ela colocava um cartãozinho na gola, e dizia, a roupa fala de sua personalidade, aqui em Maceió, não sei se eles colocam ainda mais, a roupa fala de sua personalidade, a roupa é uma mensagem, roupa é mensagem, você está falando alguma coisa, se a mulher, um dia desse eu encontrei uma crente, hoje ela não está mais na nossa igreja, eu encontrei uma crente no shopping, mas irmãos amados, um short tão curto, que dava para ver o coração batendo, glória a Jesus, aleluia, e o marido com ela, tão alegrezinho, eu disse, Pai do Senhor irmão, Pai do Senhor, e ela disse, Pai do Senhor, ela disse, Pai do Senhor, Glória a Jesus, Pai do Senhor, meu irmão, que não é roupa de crente não, é não, roupa não salva, é roupa fala, roupa traz mensagem, glória a Deus, a Bíblia diz que as mulheres cristãs, elas devem se vestir com pudor e modesto, isso não é costume não, isso é Bíblia, é doutrina, é teologia, de Paulo pelo Espírito Santo, quem pode dizer glória a Deus, irmãos, por favor, ninguém venha cantar de alça, ninguém venha cantar de mini saia, ninguém venha cantar de calça comprida, porque aqui se chama Assembleia de Deus, ninguém venha, não aceito, eu sou o responsável, e não quero ninguém no altar cantando de calça comprida, nem no conjunto, nem de mini saia, nem de alça, aqui é lugar de Deus ser glorificado, não, senhor, nós somos muito felizes com a doutrina que tem, eu sou feliz, quem é feliz com essa doutrina, eu sou feliz, o povo da Assembleia de Deus é recalcado, recalcado é tua bisavó, na repartição pública não entra, entra irmão na repartição pública, irmão, às vezes vem ensaiar de bermuda, não, irmão, vá para o fórum de bermuda para ver se você entra, entra irmão de fórum de bermuda, entra não, quer dizer que aqui é pior do que o fórum, não, senhor, não quero, não, se tem, tem, ou por falta de orientação, ou por desobediência, mas é uma falta de lógica, vir para a igreja, não é, chegar no ensaio na igreja, dentro da igreja, os rapazes, não é, com as guitarras e as canelas que nem uns caranguejos, não, senhor, vá com o seu caranguejo para lá, glória a Deus, vai, as canelas de fora, não, senhor, meus amados irmãos, o crente tem que ter o seu porte de cristão, para que o nome do senhor seja glorificado em tudo, a Bíblia fala de veste, uma mulher crente, às vezes existe necessidade de fardas que são calças cumpridas, necessidades, porque não faz parte do nosso costume, mas nós não somos tão imbecis de não saber que existem profissões que exigem, nós não somos imbecis, não somos cegos, nem fanáticos, mas se a mulher precisar, a mulher cristã no trabalho, numa coisa necessária, jamais ela vai vestir uma calça leg, colada que vem até a veia, jamais, uma mulher cristã que tem juízo, não, não, de jeito nenhum, vê a volta do corpo, vê, vê, não mesmo, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder, não, se a mulher cristã precisar vestir uma roupa de calças cumpridas, ela veste uma roupa, primeiro, que tenha característica feminina, se houver necessidade, feminina e decente, que quem olha não tem sensualidade, quem dá glória a Deus por isso, o ideal é que seja saias, ninguém, por favor, ninguém venha, eu não quero aqui na igreja, não é que eu não quero, é que não convém, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas pelo andar, não é verdade, irmãos amados, pela sensualidade do corpo, para chamar a atenção, roupa não salva, mas roupa fala, roupa traz mensagem, não, irmão, as cartas de Paulo são tão inspiradas quanto os evangelhos, não existe inspiração maior e inspiração menor na Bíblia, não, toda escritura é divinamente inspirada, quem acredita deu um brado que toda a Bíblia é inspirada, e outra coisa, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é, porque tem uma igreja, irmão, uma igreja antiga que mudou o credo, é uma igreja muito conservadora, as irmãs elas têm bem, e eles não são muito amigos nossos, eles são meio assim, são meio separatistas, porque eles diziam que só eles iam para o céu, mas agora em 2012 eles mudaram o credo, o credo deles era igual o nosso, o credo deles dizia, cremos que a Bíblia é, e agora eles mudaram, eles botaram a Bíblia contém, a Bíblia não é para eles, mas a Bíblia contém, ora, se contém, não é, por exemplo, quando você compra um produto, um pão, que diz assim, ou um pão ou um biscoito, contém glúten, o que quer dizer isso? isso quer dizer, que ali não é só glúten, ali tem glúten, mas tem outras coisas, contém se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que umas coisas são, e outras não, vocês estão vendo o diabo como é terrível? é um diabo, uma palavra muda, uma palavrinha muda o sentido, a Bíblia não contém, a Bíblia é, de Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus, e quem crê, deu um brado de glória a Deus nessa noite, aleluia, 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 isso é a cilada de satanás, e o pior que os membros da igreja nem sabem, são ignorantes, eles não leem, esse credo deles vem no inário, é na capa do inário por dentro, tem esse, mas os membros da igreja deles nem sabem, coitado, não lê, fica só bitolados, e não lê, alguns agora que estão despertando, e que estão entendendo que mudaram o credo, sem os membros da igreja, sabe, aleluia, aleluia, então, irmão, Sansão encontrou uma prostituta, vamos ver, existe, irmão, a característica, é a sensualidade no olhar, é a sensualidade no andar, irmão, até o andar de crente tem que ser diferente, de homem crente, de mulher crente, né, já pensou um crente, um rapaz crente andando, na verdade, gingando, e ainda falou, mano, meu Jesus de Nazaré, não dá não, irmão, tudo no crente é diferente, aleluia, aleluia, glória a Jesus.